Cadê tudo? Ah! Oi, Oi! É babá do chão! E aí seus putos, dragão aqui na área pra desta vez trazer pra vocês Tree of Saving Eu tentei gravar agora há pouco, mas a porcaria do meu PC de bosta deu uma travada do caralho e corrompeu a gravação. Mas é bom que eu começo logo com o meu amigo Dantiano. Fala com a galera aí, seu lixo do caralho. E aí, seus pôs! Esse é o meu amigo Dantiano. O canal dele vai estar aí na descrição. Ele não vai gravar esse jogo porque o PC dele é uma bosta. E... lascou pra ele, né? Vem cá, tu tá no canal 33, né? 32, 39. Não tá liberado pra mim, não. Só tem até o 23 aqui, 22 aqui. Eu vou entrar no... Ah, peraí, deixa eu dar... Entra no 22. Eu vou entrar no 22 e mando parte, tá ligado? É jogar junto. Tá. O bom é que na certa a gente jogando junto vai fazendo mais rápido as quests. E possivelmente é mais XP. Calma, cadê aqui? Onde é que adiciona o mesmo? Qual é o canal que tá aí? 22, né? Eu vou adicionar aí. Vai chegar aí. É Dantiano, né? Vê? É o nome do Timmy. Timmy, tá ligado? Timmy name. Tá ligado que fica tipo nome pra... Como se fosse sobrenome. Aí você faz os personagens e dá ele o primeiro nome. Pronto. Mandei. Aceita aí. Tô logando o canal aí. Cheguei. Aceita, caralho. Aperta aí. F7. F7. Pronto. Eu vou clicar aqui. Eu vou... Grupo. Vamos lá. Botar assim, ó. Dantia. Viu, caralho? Grupo se chama Dantia agora. Dantia. Bora. Vamos... Aceita a parte aí. Aceitou? Apareci. Aconceitei e já tô no meio da missão aqui, fi. É? Onde é que eu vou pra tu? Aí, dragou a parte, quest. Caralho. Onde é que eu vou pra tu? Será que... Eu vou trocar o mapa. Vou trocar o mapa aqui. Eu acho que deve estar no mapa inicial, né? Fazendo aquela quest de matar os repolhozinhos. Os quatro repolhozinhos. Eu acho que é. É, eu tô falando... Tô vendo, tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Tô vendo pra tudo. E tem um... Tô passando aqui. Queira, cenáriozinho. Cinalizando. Todo hermafrodita. Mas vamos lá. Ainda tem isso, né? O cenáriozinho todo hermafrodita. Mas tem... Tem o fé. Tem o fé, Léo. Tem o fé que o jogo vai ficar... Jogo pra homem. Vem. Esperando de rádio marosa. É, né? Olha aqui. Olha ela aqui. Caralho. Caralho. Como é que é o teu nome? Espera aí. Para aí. Eu falei teu nome. Danteano, Danteano. É. Porque eu sou muito de Dante. É. Você é muito de Dante. É, né? Caralho. Filho da puta. Bora. Vai fazer missão que eu vou te ajudar. Vai. Vai. Quando é que tá a tua missão? Fale com o cavaleiro que tá aí. Desce aqui em cima. Vem. Matar o repôs. Acho que tá dizendo que é pra eu falar com o cavaleiro que tá. Desce esse aqui, pô. Quer isso aí? Vê. Tem uma bandeirinha em cima da cabeça do NPC, pô. Aperta aí, N, M. Ah, tá. L, 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 L. Não há ânter ao quadrado mesmo. Ah, não se chama. Deixa eu baixar só um pouquinho o volume. Tá acabando do jogo, pô. Já baixei, filha, pariu. Mano. Vai, caralho. Vai, caralho. Ô, Kitai. Tu tá parecendo com o Kalé, o teu filho, caralho. Com esse cabelo aí, todo emuzinho. Não é? Ô, cavaleiro Kitai, seu filho da puta. Vai falar comigo não, seu frango. Ele tá de coxa pra tu, Léo. Bota o dedo no cu dele, pra ele vira. Ah. Aí, ganhei. Finalmente. Nossa. Perta espaço, pô. Vai apertando espaço. Não, meu espaço pula. Eu botei pra jogar no mouse. Fala mais alto que teu volume tá muito baixo. Tu tá falando no línguco, mano. Meu espaço pula. Botei pra jogar no mouse. Não era pra socar o microfone no cu, não, filho da puta. Bora, caralho. Vai, vai, vai. Bora, bora, caralho. Bora, caralho. Bora que meu bastão quer socar. Quer socar no cu de nego. Bora, caralho. Cadê tu? Puxa, tu teleportou, velho. Que isso, velho. Cadê tu? Nossa senhora. Eu estou na entrada de... Eu estou na entrada de Capledia. Vou matar esses... Como é que tu chegou aí tão rápido? Simples, mano. Eu sou do Antiano, velho. Porra, velho. Tu já aprendeu o teleporto, caralho. Puta que padre. Bem, ó. Vai, mata esses bichos aí. É pra matar essa merdinha aí. Não, eu estou matando aqui porque achei bonito, velho. Não, é sério, é sério. É difícil. Eu estou clicando naquela porra daquele... Ei, menino. Chega na apelação. Ih, caralho. Vamos botar pra fuder, caralho. Vamos botar pra fuder do jogo. Eu tenho um mouse com nove botões. Eu vou configurar ele aqui, essa porra. Vai jogando aí. Vai, vai. Figura. Não, 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 não. Faça o seguinte, porra. Se tu vai fazer um combo, tu tem que fazer o seguinte. Tu tem que botar um ponto em força e dois destreza, porra. Porque tu precisa de dano, porra. Não adianta ter só critical, não, porra. Mas faça o seguinte, ó. Faça uma evolução que é gradual de qualquer jogo de RPG, tá ligado? Tu faz o seguinte. Um ponto em força, dois em destreza. Aí no próximo nível, um ponto em construção, dois em destreza, tá ligado? Alternar entre força e constituição, né? Tá ligado? Dando preferência, só a destreza, tá ligado? Mas lembra, se eu te botar um ponto em força e um ponto em construção, tá ligado? Porque life é bom, né? Pra não morrer feito merda, né? É verdade. Nossa, vai tomar no frio, porra. Tu tá batacido. Sei lá, porque ele tá na minha frente com a fim de upar a raiz de lobo. Porque aqui já tá... Aqui eu tô ligado, que é o sistema do velho, aquele velho... É grind, mas vão fazer as missões, burro de merda. Vai fazer tuas missões logo, caralho. A gente upa mais rápido se você for fazer as missões, burro. Vai, caralho, vai. Tá, 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 tá. Eu quero ir pra Capeda, Capeda, porra. Lá embaixo tem a cidade de Capeda. A gente tem que fazer as missões básicas aqui pra gente subir lá. Vai, filho da puta. Tá, tô indo, tô indo. Tô indo. Tô, tô... Oxi, velho, tem o nome da nossa parte aqui embaixo, né? F.K.E.W.5H. Que nome genérico. Tá meio, meio, meio esdrúxulo, né? Vai, caralho. Faz a missão. Tá indo, pô, quer que eu faça milagre? Bota o dedo do cu e corre, pô. Bora, caralho, que eu quero dar P.K. no jogo. Tô indo, culpa não é minha. Vai, matar, matar os pés de... Os pés de abóbora aqui. Mata aí, mata aí. Mata aí que eu nem posso ver eles. Tu foi teleportado pra uma missão que eu não posso, que eu já fiz. Voltei. Pronto, termina aí. Vou completar. Completa pro bichão aí. Essa missão foi a que bugou. Que eu tava lá. E, caralho, cadê? Bora, caralho. E aí, mais um ponto. Vai, porra aí, sim. Ó, 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 ó aqui, ó. Ó aqui, a gente. Uuuuh. É um teleporte, é. Apertando-se e vai pro NPC quando você finaliza a missão. É o warp, tá ligado? É bom, hein? Ó, posso apertar backspace, tá ligado? Eu vou pra tu. É, né? Ó, tá aí, ó. Aí o teleporto pra tu. Tu. A merda vai ser que vai ter aquela velha de velho problema de Ragnarok, velho. Todo em cima do NPC e você se fudendo pra tentar pegar a porra do... Da missão. Eu acho que tem um botão que faz sumir os personagens. Só não sei qual é. Defeatle... É, Leaf Burks. Vamos lá. Bora. Eu acho que nem aí, não. Ah, é aí. É. Matar os Katerpi aqui. Os Katerpi? Eu não imagino o Katerpi que ele se estourou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que porra. Vamos lá entregar. Bora lá. A teleporte batu. E eu queria ver essas roupinhas aqui, mas eu tô com medo de gastar em vão. Tem um negócio aqui que é o Shunt and Scroll. A DD, a random option to... A Air Costume. Foi um cabelo. Eu não vou usar isso não. Como vai que... Dá merda. É que é tudo XP. Por uma hora eu ganho XP aqui, ó. Eu tô achando seriamente que esses macros vai servir pra gente fazer aqueles velhos Parmings. Aquelas agriculturas que fazíamos. Cadê tu? Eu tô aqui no... No Escote aqui. Tá o pano aí. Eu tô pano. Tá o pano aí, eu tô pano. Ah, tu tá na missão, né? E eu não posso ir pra tua missão que eu já fiz. Vai, termina aí a missão. Eu tô pano. Eu tô tentando, eu tô clicando. Agora. Eu acho que eu tô meio lagado. Eu tô bem, tentando clicar no NPC pra... A quest e ele não me dá. O jogo meio lagado, né, velho? Como é que eu uso o meu IT Premium? Acho que é porque tá com aquele velho problema, né? Muita gente aqui e tal. Vai, termina a tua missão, cara. Aí, bora. Eu tô tentando, só que eu tô clicando aqui no NPC e o NPC não quer me dar nada. Não quer me dar missão, não quer me dar nada. Pô, dele que ele vai. Tô tentando, mano. Cheguei. Pronto, tá aí. Agora se derraba o rapariga, ele deu? Deu. Bugou do mesmo jeito que bugou pra tu. Ah, rapaz. Vai, 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 vai. Aí, agora, eu tenho que usar o IT de XP. Usa, 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 usa. Aí, o idiota fez a mesma coisa que tu. Hazel, Hazel. Menino. E aí? Me mandou você pra aqui, eu fiz alguma coisa. E aí? Quando é que abre esse folder server? Não aconteceu nada. Caralho. É o quê? Tem um item que eu queria abrir, mas... Tá com medo de abrir o item e perder, né? Eu não sei abrir o item, pô. É diferente. Pois é, eu também não tô conseguindo abrir a porra do item. Subir de classe? Não tô conseguindo abrir o item. Abri, finalmente, consegui abrir. Vem lá, vem lá, vem lá. O que foi? Quem disse que era a produção de matar não sei quem do Lord Kappa, aí matei ele agora. Vale, já é. Ah, vai, foi. Eu sou muito poderoso. Sabe a chance. Lerga skill. Eu, eu... Era que eu ganhei a roupa aí e não ganhei. Cadê o defeito? é que está ainda participando daquela missão por essa missão já tu fiz tudo limpo eu não posso participar bom calma 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 terminando já agora tem que falar agora tem que falar com o bater comanda eu tô indo lá morre filhão e aí depois tem que derrotar o lar de capa E aí E aí E aí E aí E aí E aí e tem que e pescar a defeta larga quebra agora tem duas missões aqui falar com o battle commander e matar o capa é o que já tá com porinho na cabeça é aqui ó eu acho que é aqui ó vem cá o curso tá aparecendo aqui O furinho que se fodeu Acertei um hit nele e ele se fodeu É aqui Boa Vamos ver quantos Já vai chegar lá fora Deu nem pra mim Boa galera A gente vai encontrar oponentes muito dignos ainda Tem um negócio aqui pra vender Eu posso comprar outro desse 30 desse Prêmio Token Token eu também posso comprar esse daqui Tem mega fonte também Eu vou deixar tudo guardado Eita tem essa aparência Que massa Os cabelinhos Os cabelinhos já tem Os cabelinhos tudo Ah premium hairstyle Agora falou Minha légua Tu vai comprar qual? Cara eu tenho 160 Tu acha que eu vou gastar Comprando cabelo Realmente Mas tem os costumes Tem uns costumes aqui Massa velho É os costumes eu posso comprar Mas tem uns aqui Que é balaca da balaca Eu posso comprar esse do Swordsman Vou comprar esse Comprei Eu vou comprar esse aqui Sordimento comprou Foi Onde é que tá meu? No inventório Com direito ele usa Ah eu não posso comprar não É só da classe É eu comprei o da minha classe Olha eu aqui Olha eu aqui Porra Com minha armadura Eu vou comprar o meu também Como eu tenho um cash Eu vou comprar uma coisinha também Massinha Um cabelinho Tá agora é fazer as missão Né fi Preview Onde é que usa? Aqui Massa velho Dragãozinha Tá bonitona Pra caralho Vou comprar Porra Porque eu sou muito comprador Até que equipe Esse carrega Aqui ó De direito Então direito Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Ah Papai do chão Papai do chão Bora caralho Bora Bora nessa porra Bora Bora que nós é prêmio Deixa esses pobres aí Deixa esses pobres aí Tá vem cá Vai mesmo Aperta M aí Não sei Vamos Vamos A CIDADE NO BRASIL